Ontem, quarta-feira, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, entregou seu relatório à comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O relatório do deputado Moreira apresenta algumas mudanças significativas em relação à proposta apresentada anteriormente pelo governo federal. Algumas dessas mudanças são boas, são positivas, e outras não tanto, e a gente espera que elas sejam modificadas durante o trame de Itamatéria nas duas casas do Congresso Nacional. O relatório do deputado Samuel Moreira apresenta mudanças importantes em relação àquela primeira proposta apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional. Entre elas está a retirada das mudanças previstas para o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que geralmente está disponível para idosos e para deficientes de baixa renda. está também o cancelamento das mudanças previstas para a aposentadoria rural, uma coisa que o governo Bolsonaro tinha colocado na proposta anterior, e outras coisas também que eram partes importantes da proposta do governo, como, por exemplo, a previsão da mudança do sistema para um sistema de repartição para um sistema de capitalização, ou seja, a mudança do sistema atual, em que todo mundo contribui para um fundo único e as aposentadorias saem desse fundo único para um sistema de capitalização, que seria um sistema, mais ou menos, de contas privadas, que cada trabalhador contribui para a sua própria conta e, no futuro, o seu benefício sairá dessas contas. Claro, com o governo garantindo um benefício mínimo para todo mundo. Outra mudança importante em relação à proposta do governo é a desconstitucionalização da Previdência, que era um tema importante, que os defensores da reforma da Previdência veem como fundamental para que a Previdência continue evoluindo no futuro e que essa evolução, que essas pequenas mudanças de regra, os ajustes que eles acreditam que a proposta deverá sofrer, e com certeza deverá sofrer no futuro, possam ser modificados por um projeto de lei simples, ao invés de precisarmos passar pelo todo o trâmite de uma emenda constitucional. Ou seja, se a gente desconstitucionaliza a Previdência, a gente retira as possíveis mudanças, as possíveis alterações no futuro de um processo de PEC, de um processo de tramitação de uma proposta de emenda constitucional, o que facilitaria no futuro, em tese, a tramitação de mudanças, como por exemplo, se a gente tiver mudanças demográficas, que teremos, ou qualquer outra necessidade de ajuste do sistema previdenciário no futuro, a gente não precisaria fazer novamente o trâmite mais longo das PECs. A proposta da desconstitucionalização também foi retirada na proposta do deputado Samuel Moreira, e a gente espera que ela possa voltar a ser debatida no plenário da Câmara e do Senado, porque ela é de fundamental importância, pensando nas mudanças que a gente vai ver no futuro. É importante destacar que a reforma da Previdência que a gente está enfrentando hoje, seja do tamanho que ela for, qualquer que seja a economia prevista, e aí o deputado Samuel Moreira promete manter a economia de um trilhão, conforme prometia ou pedia o ministro Paulo Guedes, então o um trilhão continua incluído na proposta, o objetivo continua o mesmo, porém, mesmo assim, é provável, dada a mudança demográfica pela qual a população brasileira passa, nós estamos virando um país um pouco mais velho, que necessariamente resultará em maior peso junto à Previdência, nós precisaremos de fazer outros ajustes no nosso sistema previdenciário no futuro. A desconstitucionalização garantiria que esses ajustes fossem de um trâmite mais fácil no Congresso Nacional. Então, a retirada da desconstitucionalização é um problema, é uma questão importante, que precisará voltar a ser debatida no plenário do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Outra mudança importante é a retirada dos estados e municípios da proposta da reforma. Então, pela proposta apresentada hoje, nós teríamos essa reforma valendo apenas para o governo federal, para os servidores federais e para as despesas do governo federal. Essa é uma estratégia política esperta, mas perigosa. Perigosa porque corre riscos nos dá certo. E se ela der certo, se a gente passa a reforma na Previdência, sem os estados e municípios, nós teríamos uma reforma da Previdência, que nós temos hoje, transformada em milhares de pequenas reformas de Previdência que teriam que ser passadas nos estados e municípios, nos 27 estados e nos municípios que ainda necessitam ter a sua Previdência reformada. Ela é uma jogada política interessante, porque o congressista sente que a reforma da Previdência não é uma proposta muito popular, porém necessária. O que nós temos visto são vários prefeitos, vários governadores, principalmente aqueles mais aliados à esquerda, mais aliados à oposição, defendendo que a reforma da Previdência é um ataque aos pobres, é um ataque ao trabalhador e que ela não é necessária. Então, o que fazem os deputados? Bem, governadores e prefeitos, os senhores não querem colocar o seu peso político em favor da reforma, então nós vamos retirar os seus estados e municípios das reformas e então os senhores arquem com o próprio ônus de terem que fazer a reforma nos seus estados e municípios. Então, essa é uma posição para tentar pressionar os governadores e prefeitos para apoiarem a reforma, para que mobilizem seus deputados na Câmara e no Senado a votar a favor da reforma. Então, haverá negociação, é claro que a intenção dos proponentes da reforma da Previdência na Câmara e no Senado é que os governadores passem a apoiar a proposta e que estados e municípios voltem a fazer parte da reforma, porém é uma estratégia um tanto arriscada, é um blefe. Se os estados e municípios comprarem a briga, tudo bem, nós teremos um problema de ver a reforma fragmentada em inúmeras pecinhas que poderão e que necessitarão de trâmites que levarão anos nos 27 estados, ou então nós teremos aí uma mudança de postura nos governadores da oposição e nós já estamos vendo algumas mudanças acontecendo. Nas últimas semanas nós vimos, por exemplo, o PDT, o PSB devagarzinho sinalizando que poderiam apoiar uma proposta de reforma da Previdência, a proposta que o governo apresenta agora com alguns reparos. Hoje houve sinalização, por exemplo, do governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT, que apoiaria uma reforma da Previdência com reparos e o debate político vai evoluir, as questões vão evoluir e nós devemos ter alguns governadores da oposição indicando algum apoio à reforma, claro que com reparos não será a reforma integral proposta pelo governo Bolsonaro, talvez não seja nem a proposta ideal apresentada pelo relator ontem à comissão, mas alguma reforma receberá o apoio dos governadores da oposição. Então essa é uma discussão que a gente espera que evolua nos próximos meses, é claro que é do interesse dos governadores que a PEC passe com os estados e municípios, na Câmara e no Senado, para que eles mesmos não precisem travar a sua agenda do seu mandato, dos seus governos, nos seus estados e municípios, para passar um ajuste nas próprias Previdências. Outro ponto fundamental e talvez o ponto mais importante do relatório apresentado hoje é a retirada dos professores da regra da Idade Mínima. Muito se disse que a nova Previdência seria igualitária, seria uma nova Previdência para todos e que o sacrifício seria igualmente dividido entre todos os cidadãos brasileiros, mas o que a gente vê é que começam a se abrir exceções especiais para certas categorias especiais. A primeira foi hoje, com os professores sendo retirados da Idade Mínima. Uma professora, por exemplo, poderia se aposentar, segundo a proposta do deputado Samuel Moreira, aos 57 anos. A merendeira que trabalha na escola onde a professora dá aula só se aposentaria, na melhor das hipóteses, aos 62 anos, desde que chegasse ao tempo mínimo de contribuição. Uma trabalhadora talvez ainda mais pobre e que não tivesse atingido o mínimo de contribuição necessário para se aposentar, porque talvez tenha passado boa parte da sua vida no mercado informal só se aposentaria, por exemplo, aos 65 anos, 8 anos depois da professora. É muito difícil a gente fazer um argumento em favor da justiça social prevendo que uma professora se aposente 8 anos antes de uma trabalhadora que passe a vida toda no mercado informal, ou mesmo 5 anos antes da merendeira, da faxineira ou de outra funcionária da escola onde ela dá aula. A abertura de exceções para categorias de trabalhadores que se veem como especiais é um problema para o argumento moral em favor da reforma da Previdência. Ora, se a gente exige sacrifícios de todas as categorias profissionais, e mesmo daqueles que trabalham boa parte da sua vida no mercado informal, não faz sentido que a gente comece a procurar categorias especiais que mereçam certos privilégios e que continuem se aposentando muito mais cedo do que a média brasileira. Essa situação me lembra um pouco a questão que havia no plano Collor, lá no início dos anos 90, quando o governo fez o confisco das cadernetas de poupança, fez o confisco dos depósitos dos brasileiros, porém, abria as chamadas torneirinhas para aquelas categorias, aqueles grupos que conseguiam ter mais influência junto ao governo, recebiam privilégios especiais e tinham acesso aos seus depósitos. As torneirinhas, depois de um tempo, foram tantas que acabaram desmoralizando por completo o sacrifício que o governo pedia que a sociedade brasileira fizesse. A mesma situação a gente pode vir a acontecer em relação à reforma da Previdência, onde o governo vai à sociedade e pede que todos façam um sacrifício importante, mas que no decorrer da tramitação sejam abertas tantas torneirinhas, tantos privilégios especiais, tantos favores a determinadas categorias, que no fundo o risco é que depois de um tempo, depois da tramitação, depois da ação dos grupos especiais, a gente termine rodeado por tantas torneirinhas que a própria ideia da reforma deixa de fazer sentido.